É, o desejo do atleta de 22 anos é, ao que tudo indica, de aceitar a proposta que vem da Major League Soccer do LA Galaxy. É a informação que tá sendo veiculada, né? A informação que a gente tem é que já teria sido firmado um acordo com o jogador. Mas o Matos pede calma, porque óbvio ele tem que pensar na montagem que ele tá fazendo pra ali. Sim. Salve, salve família, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Matos disse que Gabriel Peck não está vendido. Será mesmo? Ele quer sair. Segundo informações que temos, Gabriel Peck aí, ele quer sair do Vasco. Mas Alexandre Matos não quer liberar. Veremos aí os próximos episódios do capítulo. E também já vou pedindo pra você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Acione suas notificações, deixa o seu like e o seu comentário também. Lembrando que você acionando suas notificações, assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica por dentro aí de tudo que tá acontecendo com o Vasco da Gama. Trazendo sempre os melhores cortes pra vocês do futebol. Notícia do Vasco atualizada hoje. Também já vou dando aos créditos ao canal ESPN Programa FC, trazendo aí pra vocês informações do Vasco. Vou soltar o vídeo aqui sem muitas delongas. E até o final da notícia, acompanhem a matéria. E até a atleta de 22 anos é, ao que tudo indica, de aceitar a proposta que vem da Major League Soccer do LA Galaxy. É a informação que tá sendo veiculada, né? Assim, a informação que a gente tem é que já teria sido firmado um acordo com o jogador. Mas o Matos pede calma, porque óbvio ele tem que pensar na montagem que ele tá fazendo pra ali. Sim. E a calma vem de dois lugares, né? Como é que é, Pascoal? O que que é isso, Pascoal? É isso que movimenta o espetáculo, minha senhora. Se chuviscar na conta do Vasco, tá resolvido o B.O., tá resolvido o problema. 10 milhões de dólares? Se não chuviscar na conta do Vasco, é aqui, ó. É isso aqui que resolve. Tá prestando atenção? Não tem, como diria aquele repórter, não tem diágulo, não tem nada. É aqui, ó. Pingou na conta, resolveu. Ah, eu quero o X, tá aqui, pingou. Pá. Não tem argumentação. Agora, acerta com o jogador, o jogador vai lá, bota uma... Entendeu? Aí começa esse círculo em torno da negociação. O Gabriel Peck é bom jogador. A melhor temporada dele no Vasco foi a temporada passada. Sim. Ele jogou bem. Jogou bem. Fiz boas partidas. Um jogo contra o Palmeiras no Maracanã espetacular. O melhor jogo dele na temporada foi aquele jogo contra o Palmeiras. E merece realmente ser observado. Acho que ele tem bola pra jogar mais do que na media de Oligue Sok. Ele tem bola pra jogar em vários outros países. Mas é o que se apresenta no momento. Se, ó... Pingou, resolveu. 10 milhões de dólares. Aí eu fico pensando assim, ele prega calma, né, Mauro? Não gastar tanto dinheiro, de olhar como é que funciona. A gente sabe do perfil do Matos. Com 10 milhões de dólares, você compra o que você precisa pro ataque do Vasco, se o PEC for embora? Provavelmente não, né? Assim, eu tô achando bacana algo que começa a acontecer. No passado, muito no passado, os clubes tinham todo mês de janeiro fazer excursão, né? Ah, no passado. Então os clubes passaram a ser conhecidos, os que iam, Botafogo, Santos, ficava rodando lá. Bom, veio um calendário aí que não permite nem marcar um amistoso sequer. Ah, vamos jogar nos Estados Unidos e tal. E agora, com essa história de safra, os clubes estão saindo, né? A gente acabou de falar do Bahia, que vai pra Manchester. E a pré-temporada do Vasco é em Punta do Leste. Ó, acho que é nésbio, ó, vai pra punta e tal. Que o PEC não vai... O PEC eu acho que tá na seleção olímpica também, né? Até por isso que não iria mesmo. Mas legal que vai fazer isso. Segundo, sobre o que o Matos falou, no contexto todo da entrevista, óbvio que é um orgulho de estar no Vasco, um clube imenso e tal, mas ele pede calma, paciência, uma coisa de cada vez, vamos gastar pouco, vamos... Ele fala em pavimentar a estrada. É isso mesmo, né? Assim, assim foi o discurso do Ronaldo lá, assim é o dele, assim é de... A não ser que o cara chegue com... Ah, o Botafogo lá, tem o dono, é o cara que tem um monte de dinheiro, põe lá, o City no Bahia. Mas em geral, é pra um trabalho de médio e longo prazo. Mas o torcedor quer ganhar o campeonato, principalmente porque se viu que o nível de disputa vai aumentar ainda nesse campeonato brasileiro. A gente tem um campeonato maravilhoso e clubes como Cruzeiro, Vasco... O Bahia? O Bahia... Acho que vai ter uma outra... Não, e Bahia ficaram até o finalzinho sem saber se eu caí ou não. É verdade. Hein? É verdade. Os três, quem vai cair, quem não vai e tal, a última rodada, a penúltima ganha aqui. Então eles não... Pô, eles não querem mais esse tipo de susto. Então acho que o Vasco vai se montar, se estruturar, já manteve o técnico, óbvio, é ótimo, excelente o técnico, que teve 50% de aproveitamento no pedaço que ele pegou, e não tentar passar mais sustos. Só que alguém vai passar susto, porque esse campeonato vai ser ainda mais competitivo do que os outros. Então precisa se preparar mesmo. Mas o que ele quer dizer pro torcedor, gente? Ainda não é pra ser campeão. A gente sabe que o Vasco tem que montar, sim, um time pra pensar em título. Pô, isso faz parte da história. O Cruzeiro Idem, o Bahia quer resgatar isso também. Mas vamos aqui, ó, devagar. Então é isso que ele tá falando no Vasco. Apesar dele ter fama de muito comprador e tal, mas uma coisa é verdade também, ele gasta. Mas por onde ele passou, pode ter custado caro. Mas os títulos vieram. Ele traz, ele conhece muito o mercado, ele consegue bons jogadores. Caro, ok. Mas o resultado vem no final. O Alexandre trabalha bem com isso. Só que ali ele tá sabendo que o dinheiro não é como ele chegou e pegou uma época num outro clube e tal, que tinha mais facilidade pra gastar. É pra repavimentar, né? O Vasco vem de quedas em sequência pra Série B, pra onde não deveria voltar pelo tamanho de sua história e pelo que tá fazendo agora. Vamos ficar de olho nas contratações desse Vasco da Gama e depois do intervalo a gente presta aqui as nossas homenagens a esses dias difíceis de perda pro futebol. Zagalo e Beckenbauer, deixando o planeta. Sim, o Zagalo é a minha referência. O Zagalo, o Zagalo, assim, falta palavras, né? Porque o Zagalo, cara, ele foi fundamental pra minha carreira na seleção. Então, eu vi a reportagem aí, se falando muito da parte tática, né? Se falando muito de um jogador que estava à frente da sua época, quando ele era jogador. E eu estou de azul pra homenagear o meu querido Zagalo, né? Porque ele foi a primeira vez campeão com a camisa azul, né? Aquela final contra a Suécia em 58, porque a Suécia jogou com o amarelo, né? Desculpa a emoção, fã de esporte, galera, mas é difícil mesmo, né? Por mais que, como eu já falei aqui, eu sabia que o mestre Zagalo estava, né, atravessando esses últimos anos, né? Lutando muito, guerreiro como ele sempre foi, mas a idade, né? E todas as complicações que vêm, né? Mas ele lutando bravamente. Lembro que no ano passado, quando ele saiu do hospital, né? Eu queria ir visitá-lo no aniversário dele também. E ele estava muito debilitado, então não estava recebendo as visitas na casa. E eu fui surpreendido, Marcela, porque toca o meu telefone e ele me ligou. Então, assim, com todos os problemas, né, já de saúde, ele lúcido, né, me ligando, falando comigo. E, na verdade, eu que tinha que homenageá-lo, né, porque era aniversário dele. Tá aí o nosso tetra, que hoje não está com a gente, mas no sábado se emocionou demais e a gente coloca aqui um trechinho do que representa Zagalo e Beckenbauer também foi hoje muito mais novo que Zagalo. Eu quero ouvir vocês, porque, com certeza, vocês têm muito mais a dizer do que eu nesse momento. Não, eu participei desse programa, junto com o Zinho, e a gente conversou sobre essa tática que ele fala, né, o Zinho e Zagalo tinham tudo a ver, né, o Zagalo era um ponto, assim como o Zinho driblava, ia para cima e, de repente, viu que para jogar na seleção não dava para concorrer, o Pepe seria o titular e ele arruma um jeito de vir para trás ali e fazer uma função tática que foi muito parecida com o que o Zinho fez, não só na Copa, como a vida toda. depois das idas, das idas agora, né, de Zagalo e Beckenbauer. Só restou no mundo do futebol o Deschamps como único que ganhou Copa como jogador e como treinador. Eram só esses três, não tem mais. Zagalo também, felizmente, terminou o time titular de 58. Todos se foram, tem cinco vivos ainda daquela turma que abriu as estrelinhas, né, a turma que conseguiu os títulos para a seleção brasileira. A gente tem pouco tempo aqui, no sábado eu falei, tem várias passagens com ele, maravilhosas. E acho que, assim, depois do Pelé, ele é a maior celebridade brasileira do esporte para mim, do futebol principalmente, sem dúvida nenhuma. Único tetra no mundo, né, isso é maravilhoso. E eu dizia no sábado e repito aqui, acho que dificilmente alguém do mundo esportivo vai ser tão homenageado pelos jornalistas como o Zagalo. Porque ele era muito atencioso, muito atencioso. O Pascoal deve ter vivido situações que eu também vivi, dele ficar ali, ó, dando uma entrevista atrás da outra, e sair na chuva para dar entrevista, e já saiu dentro de aeroporto para voltar, porque uma emissora não tinha feito uma sonora no embarque. Ele era muito, muito... Claro, uma outra hora ele mandou a gente engolir, né? É aquela história que vocês vão ter que me engolir. E o Pascoal aparece ali do ladinho dele nessa frase. Eu deixo para o Pascoal. E o Beckenbauer, um profissionalismo total, como disse o Pascoal, eu também acho que é o maior de todos os tempos da Alemanha, muito profissional e muito conhecedor de tática, né? Tanto que ganhou, né, como jogador, ganhou três vezes, uma história linda no Bayern. Eu estava lendo hoje o Oscar, que jogou com ele no Cosmos também, né? O Carlos Alberto Pelé e o Oscar Zagueiro jogaram com o Beckenbauer. E o Beckenbauer disse que ele tinha tanto espírito de liderança que às vezes ele se virava para o técnico e mandava substituir um ponta, um cara que ele achava que ele estava jogando bem e ele era respeitado por isso, pelo conhecimento que ele tinha. Então são duas figuras que foram importantíssimas para o mundo do esporte, principalmente do futebol, e vão tão perto assim, né? Uma da outra. Pascoalzinho, você fica à vontade que te ouvi hoje, é imprescindível. Bom, eu vou começar pelo Beckenbauer. O Beckenbauer, além de gênio do futebol, era um gentleman. O Beckenbauer tinha uma educação espetacular, né? O Beckenbauer adorava o futebol brasileiro e em 58 ele tinha curiosidade, depois foi crescendo, foi aprevendo, ele queria ver como é que jogava aquele rapaz na camisa 10. Então ele adorava o futebol brasileiro. Aí o futebol lhe dá a oportunidade de jogar com Pelé no Cosmos. Que espetáculo! A dupla de zaga inicialmente era Carlos Alberto Torres Beckenbauer. Me arrepia! Vocês não sabem o que jogavam esses dois. Vocês não sabem a ideia de... Tentem ver o que jogava Franz Beckenbauer. Não é à toa que ele era chamado de Kaiser, o imperador, porque ele dominava o meio campo. A presença dele dentro de campo era uma figura importantíssima. Na Copa de 70, por exemplo, no jogo da Alemanha contra a seleção da Itália, na semifinal da Copa do Mundo que teve prorrogação, ele até depois disse para o Pelé a gente cansou a seleção da Itália para vocês serem campeões. Na brincadeira, né? Eles brincando depois quando se encontravam. E jogou com o ombro enfaixado. Isso, parou ou sentado lá fora porque teve que enfaixar, teve uma fratura na clavícula e mesmo assim continuou jogando. Essa é a expressão. Beckenbauer que era volante terminou como zagueiro elegante, postura, nobre dentro de campo. Por isso era o Kaiser. E Zagallo, o maior treinador da história do futebol brasileiro. Ninguém vai chegar perto do Zagallo. Não vai chegar. Ganhar quatro títulos mundiais. Ninguém vai chegar perto do Zagallo. Ah, vai ganhar dois? Pode. Vai ganhar? Pode. Mas perto do Zagallo. Zagallo foi o maior de todos eles. Tanto é só você escutar o Filipão falar. Campeão com a Seleção Brasileira. É escutar o Parreira falar. Campeão com a Seleção Brasileira. É escutar aqueles que olharam para o mestre para entender o que Zagallo significou. Falei no sábado, vou repetir, Zagallo. Muito obrigado. Tem 13 letras, Zagallo. Pelo que você fez pelo futebol brasileiro. Com esses depoimentos lindos a gente faz o último intervalo aqui no nosso clube. Fala, família Vascaína. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E venham trazendo mais uma notícia do Vasco para vocês. Matos frisa sonho de David. Esperava a ligação do Vasco desde a infância. aí sabemos que o atacante David chega no Vasco já com uma terceira contratação aí no Vasco da gama que Alexandre Matos foi buscar. E Alexandre Matos é diretor de futebol do Vasco e teve uma postura cautelosa em sua primeira entrevista coletiva em seu novo clube. E sua primeira conversa com os jornalistas também comentou sobre a chegada do atacante David a respeito do terceiro reforço aí do Cruz Maltino para a temporada. E o dirigente relevou que toda a família dele torce para o Vasco da gama. Então isso já é uma boa notícia aí que o David e sua família já é torcedor do Vasco. Palavras aí do David que eu separei para vocês. Quando liguei para ele tinham outros dois clubes atrás dele mas David quis vir e me respondeu estou esperando essa ligação desde que nasci porque a família inteira é Vasco depois dirigente. Então aí o David ressalta que ele e sua família são vascaíno de coração desde da sua infância possivelmente aí seus avós seus pais aí incentivaram ele a torcer para o Vasco mas como ele é um jogador profissional saiu para o saiu para o São Paulo e agora vem para o Vasco da gama atacante bom não está em sua melhor fase mas com o Ramon Dias ali junto com o Pedrinho que seu elenco ali vai fazer o melhor elenco de 2024 no Vasco David chega com confiança no Vasco mas foi um reserva com gols decisivos pelo São Paulo na última temporada e em seguida Matos ressaltou que recebeu uma repercussão negativa por parte da torcida pela contratação do atacante pela fase que ele vinha do São Paulo e nem titular era do banco ele as vezes entrava marcava algum gol mas numa fase ali não muito boa assim o Cartola declarou que a mudança está na situação dependente somente das boas apresentações do jogador e Matos também afirma que recebeu muitas críticas a respeito cabe cabe a ele transformar as críticas do futebol dentro de campo pode dar certo ou pode dar errado o tempo vai dizer apontou Matos em sua entrevista coletiva e posteriormente Alexandre Matos frisou que David se encaixa nas características ideais de reforços para a nova temporada de 2024 hoje pessoal da copinha e só frisar a notícia também e ganhou do time lá o time lá é Potiguar do Rio Grande do Norte que na copinha se destacaram os jogadores e Matos ali junto com Ramon que está de olho aí nas gurizada jogando e detalhes desse empréstimo que eu separei para vocês do atacante para o Vasco o jogador defenderá o Cruz Maltino durante 2024 por empréstimo junto ao Internacional ele destacou no Rio de Janeiro na noite do último domingo dia 7 no caso ontem para ser apresentado no novo clube o Vasco pagará integralmente o salário de David e no contrato de empréstimo há uma obrigação de compra em caso de metas batidas para isso ocorrer o atleta deverá atuar em 60% das partidas da equipe na nova temporada e o Vasco pode pagar o valor de 2,8 milhões de euros aproximadamente 14,9 milhões de reais na cotação atual por 65% dos direitos dele então aí David chegando no Vasco ele tem uma meta fazer a meta ser batida e esperamos que ele renda em campo o Mato já disse que o PEC não está à venda então ali ele vai somar junto com o PEC para ir para a Shades que já está firmado a permanência dele também junto com o nosso pirata vai para cima e vamos ser campeão mais uma vez esse ano valeu fique com Deus e até a próxima notícia